Olá! No vídeo de hoje a gente vai falar sobre calopsitas e o Ibama. É verdade que eu preciso ter uma autorização do Ibama para ter uma calopsita? Não! Não precisa ter autorização do Ibama nem de órgão nenhum para ter uma calopsita. A calopsita hoje é considerada um animal doméstico, assim como os periquitos, por exemplo. Né, meu? Olha lá! Então você pode ter uma calopsita sem autorização de nada. É verdade, Brenna, que a calopsita precisa ter uma anilha. Alguns criadores vendem a calopsita com uma anilha na pata, né, meu anjo? No pezinho. Precisa ter essa anilha? Não, gente, não precisa. Alguns criadores colocam essa anilha para controle deles, para eles saberem qual ave que é qual, porque eles mandam fazer a sexagem, para saber quais os pais, enfim, para o controle deles. E aí, a partir do momento que o criador te vendeu a calopsita e você levou a ave para casa, você pode e deve retirar essa anilha. Então, por que algumas aves precisam ter anilha? Que aves que precisam ter anilhas? Aves que são da nossa fauna brasileira e que são vendidas em criatórios legais, são criatórios legalizados pelo Ibama. Como que funciona? O Ibama autorizou um criatório, uma pessoa, um local a criar, por exemplo, papagaios, araras, maritacas. Então, esse lugar, ele vai criar essas aves com autorização do Ibama, legalmente. Ele vai reproduzir essas aves lá. E aí, ele vende essas aves para a pessoa e para a pessoa ter garantia de que essa ave é uma ave legal, autorizada pelo Ibama, ele tem, a ave vai com anilha no pezinho. Então, a anilha, ela vem com algumas informações ali. E além da anilha, você leva um documento para casa que comprova que aquela ave é uma ave legal, foi comprada de um criatório legalizado e não é uma ave fruto do tráfico. Ah, Brenna, eu tenho um papagaio, minha tia tem um papagaio, como que eu faço para ter anilha? Não tem jeito, gente. Não existe você pegar uma ave na natureza, levar ela para a sua casa e querer depois legalizar essa ave no Ibama. Isso não existe. Isso foi feito até 1999 e depois a lei não permitiu isso mais. Acabou. Então, se você pegou, se você tirou uma ave da natureza, papagaio, maritaca, arara, qualquer ave da nossa fauna, se você tirou ela da natureza, levou ela para a sua casa, você está cometendo um crime. Isso é contra a lei. Você não pode ter essa ave. Não existe. Depois de querer legalizar essa ave, isso não existe, gente. E por isso, é muito importante que se você for comprar um papagaio, uma maritaca, uma arara ou qualquer ave da nossa fauna, que você compre de um criatório legalizado. A Brenna é super caro. É caríssimo. Só que é muito melhor você juntar o seu dinheiro e comprar essa ave legalizada do que você comprar uma ave do tráfico, porque o tráfico é muito triste. Se vocês pesquisem aí no Google para vocês verem, nove entre dez aves morrem, gente, no tráfico, porque eles colocam as aves em condições lastimáveis. Então, assim, é muito triste. Se você está comprando uma ave fruto do tráfico, se você comprou uma ave do seu vizinho, ou do fulano, ou do caminhoneiro, você está comprando essa ave legal. Essa ave é uma ave do tráfico. Ah! Cocosei não, mãe. Essa ave é uma ave do tráfico. Então, se você está comprando isso, você está favorecendo esse crime. E, só para constar, quem compra, né, o receptor, como fala? Como fala, meu anjo? É o receptor. A pessoa que compra, ela também é criminosa igual quem vende. Então, assim, só existe quem vende porque existe um otário do outro lado que favorece isso. Então, gente, nada de comprar a ave do tráfico. Não deixe seu vizinho. Se você sabe gente que vende, se você sabe gente que está comprando isso, denuncia, liga na polícia, se informa qual que é o número na sua cidade para denunciar. Liga no 190, se informa que eles vão te falar como que faz para você denunciar. Denuncie, se você sabe, tráfico. Mas é isso, né, meu irmão? A gente acabou falando tantos assuntos. Isso só para falar o quê? Que a calopsita não tem problema. Ah, e por que a calopsita, gente? Não precisa de autorização do Ibama. Porque a calopsita não é uma ave da nossa fauna. A calopsita é da Austrália. Então, não existe calopsita na nossa natureza aqui. Toda calopsita que é criada aqui, ela é criada em criatório. Então, ninguém aqui no Brasil vai tirar uma calopsita da natureza e levar para casa. Por isso que não tem problema. Por isso que é legal, né, meu anjo? Todo mundo pode ter calopsita, né, meu anjo? Obrigada por assistir. Espero que tenham gostado do vídeo. Curtam o vídeo. Divulguem no seu Facebook. Divulguem para os seus amigos. Vamos passar a informação para frente. Né, Gino? Se você gosta desse assunto de aves e de calopsita, se inscreve aqui no nosso canal. É isso. Obrigada por assistir. E até o próximo. E até o próximo.